Já faz tempo Esse meu coração tá batendo Sem cheiro e sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Cante aí comigo! É que eu ainda te amo Ainda te amo Completamente Cadê o Brasil em cima? Vamos lá! Já faz tempo Esse meu coração É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Cadê o Brasil em cima? Te quero demais Não posso te ver É que eu ainda te amo Eu ainda te amo Te quero demais Eu ainda te amo Como antigamente Eu ainda te amo Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Completamente Obrigado, gente! Já faz tempo Diz closer Você tem dentro Eu ainda te amo O que é isso?